Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patife, sejam muito bem-vindos ao segundo vídeo da campanha de Age of Empires. Se você acordou agora, tá na hora do almoço, tá vendo esse vídeo empolgadão, sim, esse é o segundo. Eu recebi o jogo antecipadamente, duas semanas antes do lançamento, que é agora no dia 28, e já estou produzindo conteúdo. O primeiro vídeo da campanha saiu hoje aqui no canal, às 4 horas da manhã. Eu vou deixar linkado a playlist aí no topo da descrição, além do que vai aparecer o vídeo, enfim. Dá uma olhadinha, volta lá um pouco e assiste desde o começo, porque é muito mais legal. Hoje é um dia diferenciado, vai ter dois vídeos da campanha, à tarde, agora, às 4 horas, vai ter um vídeo com um guia, dicas, e à noite vai ter vídeo de guerra, hora da porrada, mundo aberto, liberado, tá? Amanhã, às 11 horas da manhã, a gente posta o terceiro vídeo da campanha, às 4 horas da tarde, a gente posta guia, e à noite a gente posta a hora da porrada, e a gente vai até assim, até o dia 28. Lembrando também que todos esses dias, inclusive durante esse vídeo, provavelmente, estaremos em live, tá bom? O link da live vai estar aí no topo da descrição, e a gente vai estar jogando ao vivo, que é bem legal também, para a gente ir acompanhando, treinando, crescendo no game, certo? Vamos continuar, então, a campanha, no último episódio, aí a gente, então, clica em jogador individual, campanha, estamos jogando a campanha dos normandos, jogamos em 1666, em Hastings, 16... eu falei 1066, eu falei 1069, a invasão de York, e agora a gente vai jogar em 1105, Bahia. Na Normandia, os filhos de Guilherme, o Conquistador, incitaram uma rixa cruel sobre o controle do Império, vamos iniciar essa missão, a gente viu esse vídeo, eu acho, no último... Eu queria dar a eles uma lição pelo atrevimento. Ele deu início a uma campanha brutal de destruição para aniquilar qualquer resistência que ainda existisse. Eu acho que a gente vê esse aqui, né? Conhecida como Massacre do Norte. Destruíram aldeias e plantações... Vamos ver de novo. Dizem que 100 mil pessoas foram mortas. Vila! Com eficiência cruel, Guilherme, o Conquistador, garantiu a obediência em seu reino. Mas por pouco tempo, seus próprios filhos espalhariam o caos. Quando Guilherme, o Conquistador, morreu em 1087, seu filho preferido o sucedeu. Rei Guilherme II, conhecido como Guilherme ou Ruivo. Mas com apenas 13 anos de reinado, aconteceu um desastre. Durante uma caçada... O rei foi morto. O irmão mais novo de Guilherme assumiu como o rei Henrique I. Mas havia um problema. O irmão mais velho de Henrique, Roberto, duque da Normandia, estava em uma cruzada. Ao retornar, ficou furioso, pois Henrique roubara seu trono. Saindo da Normandia, Roberto tentou invadir a Inglaterra para reivindicar a coroa do irmão. Mas ele fracassou e voltou para casa. Em retaliação, Henrique atacou de volta. No caminho inverso de 1066, ele atravessou o canal, invadindo a Normandia, tentando enfraquecer o governo de seu irmão, Roberto. Seu primeiro alvo foi Bahie. Essa rica e esplêndida cidade era uma das joias da Normandia. Henrique começaria a campanha, espalhando suas tropas pela cidade. Bahie estava prestes a sentir a ira do exército inglês. E é isso aí, a queda de Bahie. O Henrique primeiro chegou a Bahie com toda a força do seu exército, com a intenção de tomar o que ele acreditava ser ele. Agora que eu percebi que eu acho que esse capítulo 1, a campanha vai de 1066 até 1217. Bem interessante. Lembrando, se você quiser, estiver gostando, não esquece de deixar o seu like aí, mega importante para mim, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum dos vídeos. E bora que bora, dia 28, o jogo lança dublado em português. Tá no Game Pass. Na disputa fraternal pela Normandia, o rei Henrique primeiro partiu para fazer de Bahie um exemplo. Era uma cidade ainda leal a seu irmão, o Duque Roberto. Os arqueiros de Henrique se posicionaram em terreno alto, fora da cidade, e sofreram ataque imediato da patrulha da cavalaria de Roberto. Após a implantação das estacas, os arqueiros de Henrique ficaram bem protegidos contra ataques de cavalaria. Eles derrotaram a primeira patrulha. Que da hora, velho! Como é que eu faço? Ah, eu não sabia que dá para fazer essa barricada, não, mano. Pô, é que irado, velho. Beleza, a gente segurou, os reforços chegaram. Enquanto Henrique se concentrava em queimar Bahie, mais reforços chegaram para se juntar ao seu exército. Botão esquerdo para... Tá, calma, é que eu estou tentando entender. Clica no botão esquerdo para escolher o movimento de ataque e clica no botão esquerdo no colchão perto de um inimigo. Tá, isso aqui está me ensinando o movimento de ataque. Use Ctrl-Mai para criar um grupo de controle. Beleza, arqueiros eu vou colocar os arqueiros no 2. Agrupem apenas seus lanceiros. Os lanceiros eu vou agrupar no 1. Beleza. Destrua Bahie. Vambora então, lanceiros na frente. Nossa, que da hora, né, velho? Ficou arrumadinhos, ó. Tá. Eu vi já como eu bato... Bom, aí é o seguinte, o jogo me deu batedores e eu acho que não foi à toa. Tá. Parte de mim que é aproveitada a vantagem de terreno. Deixa eu mandar uns batedorzinhos para correr por aqui. Ai! Agora já era, agora vamos. Agora vamos avançar. Estou apanhando de leve ainda um pouquinho do posicionamento das tropas aqui. Os ingleses se aproximaram de Bahia e viram que suas imponentes muralhas de pedra não poderiam ser violadas apenas pelas mãos dos homens. Entendi. Enrique precisaria de equipamento de cerco e um local defensável para construir. Beleza, os batedores já me ajudaram porque eles me passaram um pouco de informação do que eu tinha que procurar ali, né? Todo tipo de dano que eu consegui fazer nas tropas dele agora vão me ajudar. Vamos posicionar ele assim. Agora viramos para lá, beleza. Deixa eu posicionar minhas tropas. Vou tentar manter eles na formação. Nossa, esses dois aqui não vêm, mano. Eu vou ter que dominar esse lugar ali, que provavelmente é uma aldeia, né? Então... Ah, vamos avançando, vamos avançando. O papo é que eu não vou nem perder tempo com... Que merda, fica cagada, mano. Na verdade, agora ter um batedor seria interessante porque eu não sei onde eu vou atravessar esse rio, mas... Me parece que é só pela frente mesmo, mano. Bom, já circulei. Vamos posicionar melhor minhas tropas aqui. E vambora. O que destrói mesmo as estruturas são os soldadinhos a pé, né? É, quase tochas. Então vamos tancar essa torre agora. Beleza. Deixa eu tomar cuidado com as muralhas. Eu preciso construir as armas de cerco ali, então... Passar pela ponte. Bora. Nossa. Não, 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 não. Só os arqueiros. Beleza. O que tem aqui, marcada? Ah, tem umas pendinhas ali. Beleza. Cara, é difícil a briga aqui, hein, mano? Deixa eu aumentar a defesa da galera, mano. Beleza. É difícil a gente ouvir. É difícil a gente ouvir. É difícil a gente ouvir. Beleza, dominamos, mano. Isso aí. Enrique requisitou os serviços de um ferreiro para avigorar o esforço de cima. Tá. Fechou. Então agora eu preciso construir uma ferraria. E provavelmente o arsenal também. Deixa eu ver como que a gente está de recurso. Mano, depois eu faço a distribuição, porque eu tenho quatro pegando comida e quatro pegando madeira. Pesquisar engenharia de cerco. Engenharia de cerco. Beleza. Ainda não sei. Tem um ouro aqui desse lado. Então talvez eu já possa começar a distribuir uma galera aqui. Pelo menos um, dois, três, quatro eu vou pegar. E vou colocar para começar a farmar ouro aqui, né? Os outros quatro. Talvez eu precise distribuir dois em fazendas e dois em madeira. Bom, eu vou mandar todos aqui. Mas é aquilo, né? Sempre tem que ter aldeão sendo produzido. Se eu puder produzir o trebuchet, eu sei como derrubar as muralhas. Até porque eu tenho visão das muralhas, né? E aí eu poderia provavelmente começar a comer eles pelas laterais aqui. Isso eu já conseguiria... Não queria muito passar na frente, velho. Mas não dá, não. Bom, e já vou começar também. Às vezes eu vou fazer umas fazendas. Posso pegar o upgrade de comida. Tecnologia de caça, não. Prefiro das aldeões. A infantaria de Henrique agora podia construir a Riedis. Armas de cerco projetadas para abrir muralhas de fortalezas. Flecha afiada. Submaria de ferro. Posso melhorar, mas qual que é o próximo? Use a infantaria para construir a Riedis. Infantaria. Ah, a Riedis, ok. E torre de cerco. Transporte elevado de infantaria sem capacidade de combate. Permite que a infantaria abrigada seja levada diretamente às muralhas de pedra. Cara, então. Eu tenho isso aqui. Isso aqui é uma torre de arqueiro, não é? Pô, eu queria um cavaleirinho, mano. Será que eu consigo uma galera... Pera aí, vamos fazer aqui um... O meu batedor vai demorar muito, mano. Eu vou ter que tirar tudo para acelerar esse batedor, velho. Pode mandar aqui a última fazenda. Posso... Bom, já está fazendo a pesquisa de tecnologias. Fechou, hein. Na verdade, o que eu vou fazer agora vai ser mais... Ah, tem um tábua aqui, ó. Me falta o quê? Comida. Tá. Imagina aí que comida fosse ser chato nesse começo. Mano, e o jogo não me deu muito lugar de caça, não. Na verdade, o que eu posso fazer vai ser outro moinho e mais fazendas, né? É o jeito. É o jeito. É o jeito. É o jeito que eu vou fazer. É o jeito que eu não tenho muito espaço, né? Porra, é foda. O jogo não colaborou muito com a questão de espaços, especificamente. Tá, batedor, mano. Vamos subir o batedor nesse morro? O que eu queria, na verdade, eu sei que, tipo assim, o Ariete vai ser bom para eu derrubar o portão dele, né? Que não é exatamente o que eu gostaria de fazer, para ser honesto. Bastante arqueiro, eu vou focar ali. Eu queria ver se o muro dele... Ó, o muro dele, aparentemente, tem só isso aqui. Essa torre tem três escades. Eita, nós. Tá. O Ariete, então, só para eu entender. O Ariete, ele... Transporte resistente da infantaria eficaz contra construções e muralhas. Alta armadura contra longo alcance. Vida alta, só pode atacar construções e tem baixa velocidade de movimento. Ô, caralho. Henrique repeliu o ataque, mas sabia que, enquanto Bahia ainda estivesse de pé, a cidade não desistiria da luta. O que que isso aqui faz, o Ariete, ele... Cara, ainda não entendi. Ele transporte resistente contra... Contra as construções e muralhas. Alta armadura contra longo alcance e vida alta. Só pode atacar construções e baixa velocidade de movimento. Cara, então é isso. Eu estou vendo o canto certo aqui para eu atacar. Vai ser mais ou menos esse aqui mesmo, né? Eu vi bastante desses, né? Então... Pode fazer um segundo desse aqui também. Tá, beleza. Vamos ver quantas eu preciso fazer, mano. 16, 16... 14, 15, 16... Pode fazer mais uma dessas. Os que sobrarem... Eu vou construir uma torre. Por quê? Porque eu queria... Eu vou tentar derrubar essa ponta, né? Mas eu queria muito subir uma galera para cá, tá ligado? Subir uma galera para circular os muros, mano. Será que eu consigo? Talvez fosse uma boa. Com o poder dos aridos, o exército inglês podia abrir as poderosas muralhas de Bahia. Agora os que sobraram. Porque, mano, se eu espalhar arqueiros por cima das muralhas dele, vai ser muito maneiro, velho. Eu nem sei se vai ser tão eficaz, mas, mano... Vai ser muito divertido, não vai? Não tem tantos, mano. Cabe só oito. Tá, beleza. Já preparei... Nossa, esqueci de vocês, velho. Ai... Eu me concentrei tanto ali. É bom jogar single por causa disso, né? Tem poucos erros. Não, mas pera, tem um... Oxi. A minha boca. Ah, manda-me ao redor do centro da cidade aqui. É o jeito, né? Eu só precisava uma fonte meio que infinita de comida, né? Deixa eu dar para fazer os upgrades dos meus... Das minhas tropas. Beleza, mano. Vou fazer mais uns... Mais uns cavaleiros aqui. precisava talvez pensar também em ter uns uns arqueirinhos a mais, né? Vou puxar pra cá. Mano. Let's go. Então, mano. E aí, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer agora? Eu queria mandar os três arietos bem nessa ponta, você aqui e o resto das tropas pra cá. Eu vou ver o que vai acontecer. Ô, rapaz, vamos trabalhar aí vocês, né? Beleza. Nossa, que lado! As muralhas de Bahiae caíram, e os homens de Henrique invadiram a cidade. A guarnição de Roberto fez uma última tentativa de defender Bahiae. Mas Henrique não teria piedade em derrubá-los se queimar a cidade deles. Ai, eu devia ter deixado ele aqui posicionado, né? Agora eu vou só criar distração, mano. e aí, Caralho, o cara meteu lanceiros ali em cima. Caralho, o cara meteu lanceiros ali em cima. Tá, beleza. Nossa, mano, é muito difícil organizar quando você passa das muralhas inimigas, é muito difícil controlar seus soldados, tá ligado? Tem mais uma muralha dentro. Tem mais uma muralha? Não, não, tô dentro já, vambora. Tem mais uma muralha dentro. Tem mais uma muralha dentro. Beleza. Será que tá me faltando? Puta, eu tenho muito arqueiro agora. Tem mais uma muralha dentro. Mano, eu só tenho arqueiro, velho. Eu preciso muito de soldados, mano. Preciso muito de tropas. Ah, mano, mas ó, eu vou falar pra vocês que agora o meu objetivo é até que mais tranquilo, mano, porque eu preciso derrotar defensores e destruir construções, mano. Pode vir pra cá vocês, vai. Mano, você pode meter mais um estábulo, eu vou tentar, tipo, ir ampliando aqui pra dentro das construções dele, mano. Fechou. E agora eu vou destruindo as coisas deles, e olha aqui ó, meus arietinho indo destruindo as paradas. Cara, é da hora que os meus arietos, mesmo vazios, eles vão causando distração, tá ligado? Tipo, ele até tá usando as tropas deles ali, mas agora eu vou destruir essa aqui. A minha torre não fez muito sentido, né, no final das contas, mas foi legal pra caralho, não foi? Ah, já valeu, já. Eles tudo atacando os meus soldados. Vou tentar passar com os dois arietos pra dentro. Acabou todo o limite populacional, então vambora, vai. Ela vai ter cuze e não, vou ver pra você. Ela vai ter que ir pro comb Revolution! Está bem aí, já. Vê-la aí Ela vai ter que iris stealth em grosso governo. Tá, estou destruindo aqui do lado interno, perto das muradas Nossa, minha torre foi... Não, minha torre não Ah, é a torre deles, beleza Pode quebrar tudo, gente, pode quebrar tudo, vocês, isso, vambora Sem a gente deixar de se reconstruir, mano E recursos, eu, mano, infinitos Esse é o bom de uma auto-campanha também, né Se a gente faz a parte de aldeões bem feita, não tem o que fazer, velho O NPC não consegue compensar, né, mano Esse maluco sozinho Olha o baterneiro sozinho, velho Foda-se, pra que lutar com o meu exército? E é isso aí, o caos vai se espalhando Manda, aqui estão as principais tropas Mas, mano, aqui eu não parei um segundo de fazer tropas também, né Já tá nas últimas, já, já cheguei em baie Baie Pegamos, agora vamos... Tá lá, velho Dá pra tornar minhas tropas por motivos de... Eu tô é louco, mano Que isso, velho Enquanto o baie queimava e as pessoas fugiam aterrorizadas O rei Henrique se deliciava com a vitória sobre seu irmão, o duque Roberto Mas Henrique não pararia até que toda a Normandia voltasse ao domínio dos ingleses Vitória Bom demais, né, chat? Bom demais, o jogo tá muito gostosinho Modo campanha é sempre assim, né? Então ele vai me dar um desafio inicial, um combate, uma gestão básica de recursos Às vezes a necessidade de evoluir, de avançar Mas de maneira geral é meio que isso E a gente vai lá e monta o nosso exército Se você quiser continuar vendo essa história aqui Tá bem legal, tá pique filme mesmo De guerra, né? Tá bem legal A gente vai continuar a campanha dos Normandos Amanhã às 11 horas da manhã, tá bom? Hoje à tarde tem guia e hoje à noite tem batalha aberta E a gente vai fazendo assim até o dia 28 Que é o grande lançamento do Age of Empires Então não deixa de se inscrever, ativar o sininho E me seguir nas redes sociais Porque lá também eu vou postar algumas coisinhas Alguns debates, algumas conversas Principalmente sobre conteúdos futuros Então tá aí na descrição o meu Twitter, o meu Instagram Instagram é o caminho melhor, eu acho, pra vocês irem lá e falar comigo Certo? Mas é isso, mas a gente vai acabando por aqui Muito obrigado pelo carinho Muito obrigado pela atenção E até o próximo vídeo Tamo junto, é nóis E vambora E tchau